Fala galera, beleza? Tudo bem? Você que está se preparando para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, seja para a gente o Escrivão. Mais uma vez estamos aqui com a parte 2, continuando aí os nossos estudos do artigo 14 ao artigo 17, como a gente viu na primeira aula. Se você não assistiu, peço a você que já se inscreva no canal se você não é inscrito e volta lá nos vídeos para assistir, que vai ser muito importante para a gente dar continuidade aqui e você entender melhor tudo que a gente viu ali e que está de acordo com a banca que vai estar organizando o concurso, beleza? Como eu tinha dito, eu ia falar no começo, antes da gente prosseguir com os artigos 16 e 17, sobre os crimes, sobre as infrações que não vão admitir a tentativa, beleza? Existe até um mnemônico, né, que o pessoal gosta bastante de usar na prova, que é o Choup. Você usa assim, ó, Choup. Choup, beleza? Há uns que vão usar o P, mas a gente vai falar depois aqui os dois P. Por quê? Primeiro você tem aí os crimes culposos, tá? Os crimes nessa modalidade culposa, não tem como ele ter a modalidade tentada, né, gente? Não tem como um crime culposo ter a tentativa. Depois, as contravenções penais, tá? As contravenções penais são espécies de infração penal, elas não punem, não admitem aí a tentativa, tá? Lá na LCP. Depois você tem aqui os crimes habituais, beleza? Os crimes habituais e os crimes omissivos próprios. Os crimes omissivos próprios. Lembrando que se for crime omissivo impróprio, que é algo aí que você tem que estudar, né, que tá cobrando pra você classificação de crimes, a FGV gosta, o omissivo impróprio, ele sim admite a tentativa. E também temos os crimes unisubsistentes. Unisubsistentes. Esses também não admitem tentativa. Unisubsistentes, tá? E depois você tem aqui também, é, pra encerrar, além dos crimes unisubsistentes, os crimes pré-terdolosos, tá? São aqueles que têm dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, são crimes pré-terdolosos. E aqui, como eu disse, o último P. Ah, sim, né, tem ganhado força e às vezes cobra em prova os crimes permanentes. E aqui, quando a gente tá falando de crime permanente, no caso, né, do crime permanente aí, se ele estiver na forma omissiva, beleza? Então, crime permanente na forma omissiva. Assim, você tem aí esses crimes que não vão admitir aí a figura tentada, beleza, pessoal? Então, a gente vai continuar aqui. Vamos agora entrar no artigo 15, 16, desculpa, eu tô com o código aberto aqui no notebook, porque, é, não usei mais aqui no celular. Então, deixa eu abrir aqui o artigo 16. Se você puder abrir, você pode abrir aí, tá? É importante. A gente vai ver quais são os requisitos, né, pra poder tá trabalhando aqui agora e a gente conseguir, né, aprender bem, detonar isso em direito penal, beleza? Vamos lá, então. É, arrependimento posterior, tá? Quando que eu terei o arrependimento posterior? Artigo 16 do Código Penal. Pessoal, cuidado que a gente estudou na primeira aula o arrependimento eficaz, tá? E isso aqui, meu amigo, eles gostam de confundir e misturar. O arrependimento eficaz, eu tenho que iniciar a execução, terminar a execução e não atingir a consumação por circunstância alheia, a minha vontade, proveniente da minha vontade, né? De modo a, eu praticar uma conduta diversa para impedir que aquele resultado aconteça. Aí eu vou responder somente pelos atos que estão, então, praticados. E esse é o arrependimento eficaz. Agora, o que a gente vai ver é o arrependimento posterior, que é diferente. O arrependimento posterior, assim como a tentativa, ele também é uma causa de redução de pena, tá? Redução de pena. Uma causa de redução de pena. De quanto? De um terço a dois terços. Igualzinha a tentativa que o tamanho, tá? Quando que eu terei, então, a redução? Se eu preencher alguns requisitos. Qual é o primeiro requisito? Primeiro requisito aqui, crimes. Olha, anota isso. Crime sem violência ou grave ameaça. Deixa eu continuar aqui embaixo. A pessoa, beleza? Então, eu só poderei ter arrependimento posterior em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por exemplo, furto, tá? Então, se eu tiver roubo, eu não posso ter arrependimento posterior. Segundo requisito, está aí pra você no artigo 16. Reparação da coisa ou restituição... Reparação do dano ou restituição da coisa, tá? Beleza? Então, tem que ser isso. Reparação do dano ou da coisa. E eu tenho que fazer isso, se você olha no artigo 16, até... Aí, olha só. Até o recebimento da denúncia ou queixa. Então, item 3, até o recebimento da denúncia ou queixa. Beleza? E, por último, você tem um quarto requisito por ato voluntário do agente. Firme e forte. Então, vamos repetir aqui. O arrependimento posterior, ele é uma causa de redução de pena de um terço a dois terços, se eu tiver ali os requisitos do artigo 16, diante de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando eu tiver a reparação do dano ou a restituição da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. Beleza? Então, a gente viu os requisitos e agora vamos fazer algumas observações muito importantes e que a FGV cobra e você tem que ficar atento. O primeiro delas é aqui na reparação, tá? Vamos por observação de vermelho, e restituição da coisa. Aqui, a reparação e a restituição tem que ser total, beleza? Total. Eu não terei o requisito, gente, e preste bastante atenção, tá? Esses requisitos são cumulativos, ou seja, eu tenho que ter todos, não posso ter só um, não. Tem que ser todos, beleza? Então, aqui, o primeiro ponto é a reparação, isso aqui é um C-cidilha, tá? Não é esse, não. Restituição é total, total, não pode ser parcial. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo mais prático pra você que cobra mais em prova, que vai ficar mais claro pra você, é o caso de furto. Imagina, então, que você furtou aí uma televisão do seu vizinho. Você foi lá, esperou ele sair, né? Ele viajou. Você foi lá, então, e furtou a televisão dele. Teve violência ou grave ameaça à pessoa? Não, não teve, tá? E aqui, uma coisa interessante é o seguinte, se a prova falar que teve violência contra coisa, por exemplo, você arrombou a porta lá do quarto dele onde ficava a televisão. Então, violência contra coisa não vai anular, anota isso aí se você estiver anotando, não vai anular o arrependimento, tá? Porque a violência ou a grave ameaça não pode ser contra a pessoa. Agora, violência contra coisa é possível, tá? Não tem como fazer grave ameaça contra coisa, né, gente? Só violência, tá? Beleza? Então, cuidado. Então, você foi lá e furtou a televisão dele. Vamos continuar com o exemplo. Acontece, então, que você levou a televisão pra casa e aí a sua mulher quis saber, ó, você tá desempregado, você só vive aí assistindo as aulas de cursinho, e onde é que você arrumou dinheiro aí pra comprar essa TV? Ah, não, eu furtei do meu vizinho. Aí a sua mulher começa a pesar sua mente falando pra você devolver. Você decide, então, que você vai devolver. Só que você devolve a televisão já estragada. Com problema, ou sem o controle, ou com defeito ali, deu um trincado lá que você deixou cair. Não é possível. Tem que voltar da maneira que aconteceu. Normalmente, na prática, é melhor você devolver em dinheiro o valor da televisão. Você faz isso, tá? Busca lá o valor que ela valeu e devolve em dinheiro, tá? Pra evitar problema. Então, você fazendo isso. Reparação total, restituição da coisa. E aí, aqui é onde mais pega, que é essa etapa aqui, olha. Recebimento. Existem a primeira etapa da denúncia ou a queixa. Quando você vai estudar processo penal aí, professora Maiara, aqui do nosso curso, muito boa professora. Ela vai te ensinar tudo sobre a ação penal, tá? A ação penal, primeira etapa que nós teremos é oferecimento. Primeiro, oferece, tá? Então, primeiro oferece o MP ali, vai oferecer aquela ação penal. E aí, o juiz, de acordo lá com o artigo 395, ele vai realizar o recebimento. Ele vai verificar se tá tudo certinho ali e vai receber, beleza? O que que eu tô querendo que você fique atento? Porque eles trocam isso aqui até o oferecimento. Tá errado, o oferecimento é uma fase anterior. Aqui é até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, cuidado com isso aí, porque você lê rapidamente, despercebido, e acaba errando uma questão de bobeira, tá? De bobeira. Então, se vier até o oferecimento, tá? Errada. Marca errado e pula pra próxima, beleza? Então, cuidado com isso aí. E o último aqui é por ato voluntário, tá? Ato voluntário. Não precisa ser espontâneo. A gente falou sobre isso na desistência voluntária na última aula. Por isso, se você não assistiu ao vídeo anterior, volta lá e assiste, que vai ajudar bastante. Como a gente falou, espontâneo, pessoal. Olha só, cuidado com isso aqui. Eu não falei lá no exemplo que você furtou a televisão, beleza, a mulher pesou a cabeça, e aí você decidiu, então, devolver. Foi espontâneo. Ela convenceu você, ou um amigo seu, ou um advogado convenceu você a fazer isso. Foi o quê? Foi voluntário. Espontâneo significa, gente, que tem que nascer da pessoa. É isso que a gente acha que é quando você lê. Ah, ato voluntário. Ah, tem que ser espontâneo. O cara cria ideia dentro dele de fazer isso. Não precisa. Não tem que ser espontâneo. Ele tem que ser voluntário. Significa que tem que estar livre de vício. Alguém te ameaçou, alguém pagou você para fazer aquilo, viciou a sua vontade, então, já não vale. Aqui, então, você não pode ler voluntário e espontâneo como a mesma coisa, tá bom? Cuidado com isso aqui, que essas são as observações em cada um desses pontos para o arrependimento posterior. Então, você viu como que não é simples e por mais que a sua prova esteja cobrando noções de direito, é algo muito sério para você levar para a sua prova e não perder uma questão ou errar uma questão de vacilo, beleza? Se você está chegando agora no canal, não conhece, dá uma olhada aí, se inscreve e deixa o seu gostei aí. Comenta de onde você é, como é que está aí a sua preparação. Se você vai fazer o concurso aí também do Pará, Polícia Civil do Pará, vai fazer outros concursos, Polícia Penal de Roraima, ou, né, outro concurso aí que você está no foco. Pode colocar aí, depois eu vou dar uma olhada assim, dá um alô para todos vocês do Rio Grande do Norte, beleza? Então, vamos apagar aqui e vamos para o nosso próximo ponto, que é o artigo 17, né? O nosso último artigo, para a gente encerrar esse ponto aí, a gente viu muita coisa, né, na aula passada, e aqui a gente vai encerrar com o artigo 17. O artigo 17, ele vai trazer para a gente o denominado crime impossível, tá? É mais conhecido assim, mas também é conhecido como crime oco. Crime oco, tá? Também é conhecido como crime impossível. Por que que ele é denominado assim? É uma classificação doutrinária, né, que vai cair na sua prova. O crime impossível, ou crime oco, ele vai acontecer em duas situações, beleza? E aí você vai encontrar essas duas situações no artigo 17 do Código Penal. Vamos lá. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou absoluta em propriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Também vale lembrar, né, já vou colocando aqui para você, que isso aqui também é chamado de tentativa impunível. Então, quando você vê a tentativa impunível, não está referindo àquele primeiro ponto que a gente viu do Choup, né, os crimes ali que não admite tentativa. A gente está falando aqui do artigo 17. Então, você viu duas situações, correto? Quais são elas? Vamos lá, a primeira. Primeira, olha, ineficácia absoluta do meio, tá? E a segunda? Vamos lá. Impropriedade, mas vamos colocar do jeito que está lá, né, absoluta impropriedade do objeto. Então, são duas circunstâncias, tá? Olha, vou pôr o ou aqui. Duas circunstâncias que se estiverem presentes, né, e aí não é possível, vamos colocar aqui, colocar aqui, é impossível a consumação. Por isso, é denominado crime impossível. Só que você lendo isso, ou viu o que eu falei aqui, você não entende muito bem o que que acontece, o que que é esse crime impossível. Você tem, então, o meio e o objeto para ser analisado. O que que é essa ineficácia absoluta do meio? O meio que você está utilizando para praticar o crime. Lembra que na aula 1 a gente deu o exemplo de você quer matar uma pessoa e está com a sua arma? Beleza. Então, aquela arma que você arrumou, ela estragou, você não sabia, né, ela estragou. E aquela arma, então, ela já não mais, de nenhuma forma, ela conseguiria efetuar disparo. Você foi preso por tentativa de homicídio. Quando, então, pegaram a arma e foi feita uma perícia, constatou que aquela sua arma, ela tinha ineficácia absoluta. Tem que ser absoluta, tá? Não pode ser relativo, tem que ser absoluta. Ineficácia absoluta. Ela não ia atirar nem de jeito nenhum. De jeito nenhum. É igual aquelas facas, facas cegas, né? Ah, que você pode pegar, passar assim, que não corta de jeito nenhum. Pois é, ineficácia absoluta do meio que está sendo utilizado. Ou, então, era um simulacro. Você achou que era uma arma de fogo, mas era um simulacro? Uma arma de brinquedo. Ela nunca ia matar, ela não tem esse potencial. Então, você tem a ineficácia absoluta do meio. Cuidado que a banca vem com maldade colocando eficácia, tá? Eficácia ou impropriedade absoluta do meio. Então, vai estar errado, beleza? Cuidado. É muita atenção que tem que ter. Agora, o que seria essa absoluta impropriedade do objeto? Se, por um lado, eu tenho esse meio que possui a ineficácia dele absoluta, e aí é impossível eu consumar aquele crime, eu tenho o objeto, que vai ser aquilo que eu quero atingir. Então, você foi lá para matar a pessoa. Porém, quando você chegou, deu um tiro nela. Quando você foi ver, aquela pessoa já estava morta há dias. Ela tinha sofrido um infarto lá, estava morta já, ou alguém já tinha matado ela. Tem como matar morto? Não tem. Você só mata quem está vivo. Então, aquele objeto, aquela pessoa, já nem é mais pessoa, né? Ela tem propriedade? Não, não tem mais. A impropriedade absoluta. Não tem como você matar alguém que já está morto, beleza? Então, é impossível, impossível, consumar o crime de homicídio aqui, nesses dois exemplos que a gente deu, beleza? Então, atenção a isso aí, muito cuidado para você não errar. São pontos muito importantes que tem que ter muito cuidado, porque assim você não vai confundir aquilo que a gente já viu. Você tem que lembrar do caminho do crime, quais as etapas que nós temos no intercrimes, cogitação, né? Você tem a preparação, ou atos preparatórios, a execução, ou atos executores, e a consumação. Você tem o exaurimento, como uma fase a mais, né? Que não é considerada como etapa do crime. Você viu o crime consumado, quando todos os elementos de pernal estiverem presentes, então você teve toda aquela etapa e atingiu o resultado, Então, tem-se, então, o crime consumado. A tentativa, quando eu inicio a execução, eu não atinjo a consumação por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu teria uma redução de pena de um terço a dois terços, tá beleza? Lembra da tentativa, eu quero prosseguir, mas eu não posso, beleza? Agora, você viu comigo no artigo 15 a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, eu inicio a execução, mas desisto de prosseguir, por causa de circunstâncias provenientes da minha vontade. Eu simplesmente não quero mais. Então, olha só, diferente da tentativa, eu posso ir, posso prosseguir, mas eu não quero. Não quero, beleza? Agora, o arrependimento eficaz, eu iniciei a execução, eu terminei a execução, porém, eu pratico uma conduta diversa para impedir que aquele resultado aconteça. E aí, eu respondo tanto no arrependimento eficaz como na desistência voluntária, somente pelos atos até então praticados. O dólar original foi abandonado, eu já não respondo mais por aquilo ali, eu já não respondo mais por tentativa. Eu respondo somente por aquilo que então eu fiz, por aqueles atos que eu pratiquei, beleza? Então, cuidado com isso. A gente viu que no começo, o arrependimento posterior, não se confunde com arrependimento eficaz. Arrependimento posterior, ele também é uma causa, o quê? De redução de pena, assim como a tentativa. Quando eu terei o arrependimento posterior? Nos crimes, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Quando eu tiver a restituição e reparação do dano de forma total. Até o recebimento, não é oferecimento, recebimento da denúncia ou queixa. E por último, um ato voluntário. Lembre-se, ato voluntário, assim como na desistência voluntária, não significa o quê, pessoal? Que deve ser espontâneo. Basta ser voluntário. Lembrando que no arrependimento eficaz e desistência voluntária, se a desistência não for voluntária e o arrependimento não for eficaz, mesmo assim acontecer o resultado, você perde esses benefícios ali e responde normalmente. No arrependimento posterior, previsto todos esses requisitos que a gente falou, você terá essa redução de um terço a dois terços, beleza? Nós temos, então, as classificações de tentativa. A primeira é a tentativa quanto à extensão dos atos executórios, que pode ser tanto perfeita, acabada ou crime e falho, são sinônimos, que é quando eu esgoto todos os meios de execução. Por outro lado, eu tenho a tentativa também imperfeita ou inacabada, que é quando eu não esgoto os meios de execução. Essas são as tentativas, as classificações da tentativa, quanto à extensão dos atos executórios, mas eu também tenho a tentativa quanto ao atingimento do objeto. Quando eu estou falando de atingimento do objeto, eu posso ter a tentativa cruenta ou vermelha, lembra de sangue, o objeto foi atingido, mas também posso ter a tentativa, o quê? Que não teve atingimento. Ela é chamada de tentativa branca ou incruenta, qualquer um desses dois pode cair. E aí a gente tem também a última classificação, que é a tentativa impunível, ou chamada de crime impossível, ou crime oco, quando o meio que eu estou utilizando para praticar o crime possui ineficácia absoluta, ou então o objeto que eu quero atingir possui impropriedade absoluta, concluindo então que a consumação é impossível neste caso. Logo, não há que se falar em tentativa, não há que se falar aqui em crime, e isso é denominado crime impossível, beleza? Então a gente encerra por aqui, fazendo esse grande resumo, e é com muito prazer, né, que a gente chegou até aqui, e eu convido a você a se inscrever no canal, se você não se inscreveu, compartilhar esses vídeos, e deixar o seu like, o seu gostei, e comenta aí o que você achou da aula. Tamo junto, se quiser mandar uma mensagem, falar comigo lá no Instagram, vai ser muito bom, respondo você assim que possível, e vamos lá, conta com o Vale Concurso, para estar junto com você até a sua aprovação. Um grande abraço, bons estudos, foco, disciplina, mantém firme aí, que uma hora você colhe o que você está plantando, beleza? Um abração e até a próxima!